Eu sou governante. Ah, governante. Você cozinha também? Cozinho também. E você vai ser a estrela do vídeo também? Não, não. Não, não. Ah, eu sou coritinha. Oi, senhor. Olha pra lá. Cheque. Gravações com as nossas heroínas. Nossas mães sociais aqui de Poá. Tá emocionante o negócio. Pode ir. Melhor, né? Ótimo. Tchau. 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 Tchau.